Na valente terra nordestina Prozeando Lampião O começo de tudo Pelo pesquisador e historiador Antônio Amaury Olha, para falar a verdade Eu sempre tive e digo sempre Porque eu comecei pequeno interesse em saber quem foram os cangaceiros Quem foi Lampião, quem foi Maria Eu morava em Araraquara Um lugar que não tem nada a ver com o cangaço Centro do estado de São Paulo Eu procurava encontrar revistas Jornais Fontes de informações sobre o assunto E isso depois que eu fui despertado para o tema Quando eu já tinha 14 para 15 anos A partir daí, até hoje Eu estou tentando encontrar respostas Eu acho que foi um acaso que me levou a isso Na verdade, foi um acaso Porque eu deveria estar pensando em bandeirantes Em Revolução de 1932 Eu não tinha nada que me meter com a vida de Lampião Quando eu estava em Araraquara A história foi me chegando a conta gotas Através de algumas raríssimas informações de jornais Nem as revistas não falavam mais em Lampião A não ser a partir do ano de 1953 Quando a revista O Cruzeiro A falecido Cruzeiro Teve uma série de reportagens com Luciano Carneiro Que visitou a família de Lampião Levou João Ferreira, irmão de Lampião Até Angico E até locais onde Lampião havia andado Quando eu me formei em odontologia Era o caminho de todo jovem De profissão liberais Era tentar vir para São Paulo Onde a possibilidade de ganhos pecuniares Era maior E eu não escapei a regra E fui para São Paulo Para mim foi uma felicidade Porque eu fui trabalhar na Companhia de Gás de São Paulo No Sindicato dos Gazistas E no meu cargo como dentista Eu tinha um acesso enorme Às pessoas que procuravam consultório Quando entrava uma pessoa Eu olhava De onde você é? Sou da Bahia Sou de Pernambuco Eu olhava a idade Vamos dizer, se fosse um rapaz de 20 anos Provavelmente não tinha informações relevantes Se era uma pessoa de 40, 50 Aí eu já Escuta De onde você é? Ah, doutor Sou de um lugar que o senhor nunca ouviu falar Mas de onde? Lampião passou por lá? Aí ele dizia Ah, o senhor sabe do caso? Aí o cara se abria e começava a contar Muitas vezes me convidavam para ir para a casa dele No sábado ou no domingo Para conversar com o vizinho Com o parente Aí o cara lembrava Oh, tem o Beltrano Que encontrou o Lampião em tal ocasião E era desse jeito Essas fontes, pra mim, foram primordiais E eu fiz mais de 7 mil entrevistas O que nós estamos fazendo aqui é uma entrevista O primeiro livro que eu li Foi o de Optato Gueiros E também o de Ranufo Prata O de Ranufo Prata Lampião teve ele em mãos Lampião leu aquilo e ficou pé da vida Porque constavam umas coisas Que na verdade não eram banadoras a ele Inclusive de sua família Dizia, por exemplo Que João Ferreira não entrou para o cangaço Porque era débil mental João Ferreira, irmão de Lampião Foi meu hóspede Ficou 23 dias na minha casa Não tinha nada de anormalidade mental Eu fui criando uma imagem diferente Daquela que os livros traziam De um sujeito que andava no mato Acompanhado por alguns assassinos Procurando a quem matar Procurando mulheres para serem estupradas E na verdade As pessoas que conviveram com ele Contavam a mim uma história muito diferente Lampião chegou lá em casa Tratou todo mundo muito bom Comeu, foi embora Aí veio a volante Aí que o negócio ficou feio E contavam episódios Que denegriam a imagem da força A única conotação entre a seca e o cangaço Eu encontraria em jesuíno brilhante Na época de Lampião Isso não existiu de forma alguma Nunca entrou um cangaceiro por causa de seca Na época de Lampião Na época de Sr. Pereira também não Porque o problema dele era familiar Era uma luta entre a família Pereira E a família Carvalho Sr. Pereira eu conheci melhor Do que qualquer outro pesquisador Porque eu fui três vezes Conversar pessoalmente com ele Uma das vezes eu fiquei três dias A outra dois E a outra um E mantive correspondência com ele Através de cartas Olha, basta dizer Que ele era sobrinho e neto De um barão O barão do Pajé U Ele não era um zé ninguém A família era uma família abonada Chegou a ter pessoas da família No governo de Pernambuco O problema deles Era problemas familiares Lutas de família Agora cangaceiro com problema de seca Entrar por seca eu desconheço A não ser esse que eu citei O jesuíno brilhante Mas da época de Lampião não Teve seca, claro Teve seca A de 1915 Teve a de 1932 Olha A de 15 Nós podemos Vamos dizer que Forçando um pouco Nós podemos dizer Que Lampião é fruto Da seca de 15 Forçando um pouco A família de Lampião No ano de 1915 Foi até Juazeiro Do padre Cícero Provavelmente Pelas dificuldades Que encontravam com a seca Foram lá visitar o padre Pedir a benção Qualquer coisa Dois irmãos Ficou lá Na fazenda Para cuidar dos animais Nós fizemos os cálculos Eu e o irmão de Lampião João Ferreira E ele disse que Ou foi Antônio Ferreira Ou foi Lampião Que ficou lá Mas não tem uma afirmativa Taxativa Foi fulano Pois bem Vamos ver o que aconteceu Com a história de Lampião Roubaram alguns animais Por causa da carne O que tinha valor Naquele tempo Que foi implantado Por Delmir Gouveia Era o couro Ele comprava o couro E enviava para a Europa O Delmir Gouveia Mas o ladrão Não fez por motivação Econômica Fez por necessidade Alimentar Ele roubou os bodes Os cabritos lá E matou Usou a carne E colocou dentro De um buraco Um fojo Dentro da cozinha Pôs um pilão em cima Para esconder as peles Que depois Quando a família Percebeu Que tinha sumido E tal Começaram a procurar Acabaram encontrando Na casa desse morador Era João Caboclo Empregado De Zé Saturnino José Alves de Barros Era o pai De Zé Saturnino O empregado dele Foi quem roubou O pai de Lampião Quando os filhos Descobriram as peles Aí o pai de Lampião Se dirigiu ao vizinho Que era o José Alves de Barros E disse que ele Estava sendo furtado Por aquele morador O filho Que era o José Saturnino Falou que era invenção Quer dizer Acobertou o roubo Do funcionário Do empregado E aí começou a encrenca Aí ele começou A acusar ao vivo Isso aí Pessoas presenciaram João Ferreira presenciou E dona mocinha Que morreu em 2012 Também assistiu Porque ela disse Que quando o pessoal Retornava das frequentes Viagens Eles levavam uma cachorrinha Na companhia deles O pai e os irmãos E essa cachorra Quando se aproximava A uns 500 metros Ou mil metros Ela saltava de cima Dos animais Onde ele viajava E corria na frente Do pessoal Fazendo festa Com a família Então quando eles Viram a cachorra chegar Sabiam que os irmãos E o pai Estavam se aproximando Quando viram O pessoal chegou E ao mesmo tempo Chegou o Zé Saturnino E os dois capangas Com a acusação De que Virgulino Tinha furtado Um chocalho De uma criação Do vizinho Lampião falou Não Não Eu comprei Isso aqui Em Arco Verde Não roubou Roubou Aquela acusação Boba Roubou Não roubou Roubou Não roubou Isso daqui É meu E para acabar A conversa Lampião Eu cito Lampião Mas era virgulino ainda Lampião pegou Duas pedras Amassou o chocalho E falou Nem pra mim Nem pra ti Zé Chocalho A partir desse dia Ele começou E os irmãos Acompanharam A chamar Zé Saturnino De Zé Chocalho E Zé Mulher Porque ele andava Com dois compassas Então isso daí Alguém pode contestar Qualquer pessoa pode contestar Eu tenho como verdade Porque eu recebi as informações De pessoas que estavam presentes Que era o irmão E a irmã de Lampião E a irmã de Lampião E a irmã de Lampião Legenda Adriana Zanotto